Olá, população fluminense, pessoas que nos assistem aqui pela TV Alerje. Sou deputada Elica Takimoto e venho aqui desejar um Feliz Natal para vocês. Um Natal com muita paz, com muita saúde e um 2024 também repleto de conquistas, alegrias, de muita paz. Eu aqui como deputada, vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando muito para que a gente consiga uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, com menos igualdades sociais. Conte comigo e um Feliz Natal, boas festas e um bom ano novo.